Oi gente, caraca, fui falar oi gente, agarrou o ferro aqui do bendito aparelho Luísa, vai pra lá Oi gente, bom dia Gente, hoje chegou o grande dia, olha só, quero mostrar aqui pra vocês Mostrando pra vocês o meu sorriso Gente, lembra que eu falei pra vocês que esse mês agora eu iria levar Ai meu Deus, Luísa, vai pra lá que eu tô gravando Eu falei pra vocês que eu iria levar o ferro, gente, na parte de baixo Então, gente, hoje chegou esse dia que eu vou colocar o aparelho na parte inferior Então, gente, hoje chegou o dia que eu vou colocar o aparelho na parte de baixo, gente Olha só, esses dentinhos aqui agora vocês não vão mais ver assim porque eles vão levar ferro E vocês podem ver, né, que aqui ele é bem tortinho, né Ele é bem, é, encavalado também aqui embaixo Então, hoje chegou o grande dia de consertar esses dentes da parte de baixo E agora eu tô saindo pra ir no dentista E vamos ver, gente, como que vai ficar esses dentes com ferro E vamos ver também qual cor esse mês que eu vou escolher do aparelho Tá bom, gente? Beijo E até daqui a pouco Pessoal, já voltei do dentista Agora eu tô aqui mostrando meu almoço pra vocês Gente, ainda estamos ainda na saga do bendito feijão mulatinha Mulatinha, mãe, o nome desse feijão? Não, é carioquinha Carioquinha, gente, eu falava mulatinha, mas não é É carioquinha Um arrozinho, gente Coloquei aqui uma saladinha que minha mãe fez E olha, pessoal, a novidade aqui é esse peito de frango Mas por que novidade, gente? Ih, lá vem minha irmã Peraí, gente Dá uma pausa aqui Quem é inscrito aí no canal da minha mãe Viu a receitinha que ela colocou ontem, gente Esse peito de frango foi feito com uma farinha de rosca temperada Como assim? A farinha de rosca, gente Ela já é temperada Então você não precisa temperar o frango E minha mãe hoje fez esse peitinho de frango E temperou com essa farinha de rosca Eu já experimentei Eu já achei uma delícia Eu não sei se ela colocou mais algum tempero Bem, ela colocou o alho, né? O sal no frango Mais os temperinhos como curry, orégano O que tiver, ela não colocou no... No... diretamente do frango Colocou na farinha Bem, gente Esse é o meu almoço de hoje Vou almoçar agora E já já eu volto Pra mostrar pra vocês Como está o meu sorriso, gente Vocês podem ver É que eu tô falando muito bem Acho que minha fala não mudou nada Mas meu sorriso mudou um pouco Então eu vou mostrar pra vocês, pessoal Ah, e outra coisa, gente Eu tava aqui pensando Eu falei Ah, vou mostrar o almoço não Porque todo dia eu mostro o almoço Mas Vocês gostam, gente Quando eu mostro o almoço Pra não ficar assim Uma coisa muito repetitiva, né? É porque já virou costume Agora todo dia eu quero mostrar Meu almoço pra vocês Aí vocês comentem aí Se vocês gostam ou não Se vocês não gostam Então eu vou parar de mostrar Tá bom, gente? Comentem aí Beijo Vocês estão preparados, gente Pra surpresa E pra ver A mudança, gente Que aconteceu aqui no meu sorriso Então Um, dois, três e Tcharam Gente Aí vocês devem estar pensando Que mudança é essa Que tá a mesma coisa Pois é, né, gente Hoje Infelizmente ou felizmente, né? Porque eu, assim, não tava nem um pouco ansiosa Porque só o dentista que me falou Ah, mês que vem Você vai levar ferro Na parte de baixo Na parte inferior Mas Só que o dentista me atendeu hoje Ele falou que não acha bom ainda Que eu coloque o ferro embaixo Porque ele falou que acho Que eu devo Que se deve ajeitar Mais em cima Porque ele falou que pelo tempo Que eu tô usando Era pra tá uma coisa mais avançada Aí, né, gente É... Hoje foi outro dentista Que me atendeu Porque a minha dentista Não pôde vir hoje E ele... O que que ele fez? Ele colocou mais ferro Foi na parte... Foi na parte de cima, gente Na parte superior E eu vou mostrar pra vocês Olha só, gente Agora o ferro tá até lá Tá lá no canto Antes era só até aqui, ó Agora, gente Olha só Olha Vocês tão vendo? Ó Dá até uma voltinha Olha Tá vendo, gente? Agora o ferro é até lá no cantão E agora eu acho Que eu vou ter que Ter mais cuidado com esse dente Assim, de limpar Né? Porque os dentes lá Acho que os dentes lá de trás Eles têm uns que são pequenininhos Então... Acho que nem tão pequenininho assim Mas tem uns que são pequenininhos Então eu vou ter que ter mais cuidado pra limpar Na hora de escovar o dente E vocês sabem que eu nem tenho Essas escovas especiais de aparelho A minha escova é normal A minha escova é anormal Porque eu perguntei a dentista Ah, vou ter que comprar a escova Tá, tá, tá Titi Ela falou Ah, não precisa Você pode fazer a escovação Com a escova normal Se a escovação está boa Mas o bom É comprar o fio dental Que ela falou Que a minha escovação estava boa Que meus dentes estavam limpos Não estavam sujos Eu escovava Tanto que eu Minha mãe até fala Menina, que tanta força é essa Que você coloca pra escovar o dente Fala Ah, é pra arrancar a sujeira Pois é Mas também não é assim Tem que escovar com cuidado É, assim O que eu acho chato Tudo bem Ele colocou, né O ferro Ele colocou mais ferro Ele é dentista Ele que sabe Mas O que eu acho chato É que deveria ser assim Acho que eles deveriam Já que eu estou com uma dentista Então eu acho que eu teria que continuar O tratamento com ela Só com ela Mas vamos ver Porque esse mês Que Dessa outra Agora que eu vou ter que fazer Diz que ela vai me atender Então vamos ver se Vai ser ela mesmo Que vai me atender Eu espero que seja Porque eu prefiro assim Que seja só com um Porque um fala uma coisa O outro fala outra Né Falou que ia colocar Embaixo Agora não vai mais colocar Tudo bem Né Mas A gente tem que ficar de olho Né Tem que ficar de olho Ficar sempre perguntando Eu fui pedindo Para me explicar Ele foi e me explicou Que acha que Deveria estar Uma coisa mais avançada Então É Que tem que ajeitar Mais em cima Né Aí eu perguntei a ele Ah Mas quanto tempo Que vai levar Para os caninos Né O encavalado desse Ele falou Não sei te dizer Não sei te dizer Isso aí a gente vai ver Com o tempo Já o outro falou Que não tem jeito Que se fosse eu O outro que me atendeu No outro mês Falou Ele falou Que acha que não tem jeito Que eu acho Que vou ter que extrair Mesmo né O dente Para o De cima descer Para baixo Bem Ai Não sei gente Vamos ver Vamos ver aí Para a mão de Deus E vamos ver Como é que vai ser Esses procedimentos Dentários Aqui na minha Na minha face Aqui no meu Sorriso Ai gente Essa foi de bar Né Mas é Sorriso Tem aquela Aquele comercial Ai ai Hashtag Sorriso Me contrata Que eu vou dar Muito sorriso Para vocês Fazer comercial De Creme dental Chique né gente Minha mãe Antigamente Quando minha mãe Ia fazer lista De compra Minha mãe Não colocava Pasta de dente Não Ela colocava Creme dental Porque ela falava Que pasta de dente É feio Bonito é falar Creme dental Ai pasta de dente Não Creme dental Chique né gente Chique né gente Ela colocava Assim na lista De compra Eu acho que ela Achava feio Pasta de dente Mas o que aconteceu Hoje comigo Que me incomodou Gente Ai como que ele Teve que colocar Mais ferro Né Sabe gente Que eu não sei Que que tem Ele me jogou Uma aguinha Eu não sei se era Para desinfetar Alguma coisa Não sei se era Para desinfetar Algo né Sei que primeiro Ele jogou Uma água Na minha boca Gente Mas que azedo Que gosto de azedo Ele jogou Essa aguinha Ai pediu Para mim cuspir Ai eu fui lá Cuspir Ai depois Ele jogou Outra água Gente A primeira Foi azedo A segunda Gente Que sensibilidade Que eu senti Nos meus dentes Foi uma sensibilidade Horrível Não sei que água Eu não sei Que água É essa Que o dentista Jogou Que me deu Uma sensibilidade Nos dentes Porque eu tenho Os dentes sensíveis Ai eu fui Perguntei para ele Eu falei Olha o senhor Jogou essa água Ai que eu não sei Para que que é Eu não falei Assim não Eu perguntei Ah falei Na hora que o senhor Jogou aquela aguinha Falei Eu senti Uma sensibilidade Ai eu perguntei Mas por que Eu falei Isso é normal Ou será que eu estou Com algum problema No dente Mais algum problema Ai meu Deus Mais algum problema Ai ele falou Não Ele falou Como você já Extraiu dois dentes Da parte De baixo Ele falou Que por falta Desses dois dentes Eu tenho Uma sensibilidade Ai eu falei Ah tá Mas eu falei Ah mas eu já estou Acostumada Porque eu tenho Mesmo sensibilidade No dente Eu não gosto Nem de beber Água muito gelada Porque me dá dor É assim Acho que quase Todo mundo tem isso Assim chupar Sorvete Eu gosto de comer Quando ele está Derretendo Sorvete Açaí Eu não gosto De nada Assim muito duro Porque eu sei Que vai direto No dente Agora que esses ferros Aí bate no ferro Mas é o nervo Do dente Que pega Aí ele falou Ah não Mas está tudo bem Aí ele falou Que esse problema De sensibilidade Não foi nada não Foi isso mesmo Eu falei Ai que bom Graças a Deus Um problema a menos Ai ai gente Eu vou colocar O celular aqui Rapidinho Tá bom Pera ai Ai mas foi isso Aí agora Só na parte de cima mesmo E assim Eu estou me sentindo Agora para escovar Até antes Eu dei aquela caprichada Para tirar Que eu acabei de almoçar Para tirar bastante O que tiver de tirar Mas agora Eu acho que Eu vou ter que ter Mais cuidado mesmo Talvez eu tenha que Comprar até um Talvez eu tenha que Comprar até um Fio dental Mas para mim Usar fio dental Com esse aparelho Eu vou ter que Comprar um Um tal De passa fio Porque para mim Usar fio dental Eu vou ter que Usar através Desse passa fio Bem gente Agora vamos parar Um pouco Porque esse assunto De dente Chega Pelo amor de Deus Chega de falar Desse assunto De dente Que já deu Né gente Mas é É o que eu tenho Para É o assunto De hoje Né Mas ai Vocês devem estar Cansados De me ouvir falar Agora eu vou mostrar Para vocês Eu aproveitei Né Eu fui no centro Hoje Olha só O que eu comprei Gente Vou mostrar Para vocês Aqui Olha Eu comprei Essa lixa Comprei essa lixa Aqui gente Foi R$2,60 Lixa de pé Para ralar o pé Embaixo Né Para nós Manicures Isso é muito importante E para o meu pé Também é muito importante Porque quando eu for fazer Minha unha Eu vou querer Com certeza Usar Porque o que aconteceu Com a nossa lixa Quebrou Que eu fui Raspar o pé Da minha mãe Mas não era porque O pé da minha mãe Estava brabo demais Não gente É porque realmente Eu que fui Eu fui com força Não Mas estava brabo sim Porque eu fui Com força Para tirar Né Aquela sujeirada Né Para tirar aquela pele Morta E acabei Quebrando a lixa Na minha mão Olha só Eu estou até aqui Com uma cicatriz Vocês podem É porque É aqui perto Do nosso desenho Né Esses traços Que a gente tem Na mão Mas eu estou Com uma cicatriz Aqui Ó Ó o cortezinho Aqui A lixa me cortou E ainda sangrou Gente Quebrou assim Na minha mão Pocô Aí eu fui Comprei essa aqui De plástico Acho que eu vou até abrir Pera aí Deixa eu ver Eu comprei E falei Vamos ver se ela é boa Para quebrar o galho Porque depois eu quero Comprar uma melhor Tinha umas melhores lá Mas só que elas eram Mais caras Então Eu comprei O que Deu para comprar Gente Mas já dá para quebrar o galho E ela é novinha Né E ela é bem E ela é de plástico A outra Era de um material Tipo acrílico Essa aqui Quebrou na minha mão Eu falei Vou levar de plástico Porque assim Não vai ter problema Mas plástico Também quebra Né Pois é E eu que tenho que Tomar cuidado mesmo Vou botar aqui E O que eu comprei No mais Foi esse óleo secante Também que a gente Estava precisando Porque vocês sabem Né Que uma unha E a mãe fala Com óleo secante Fica diferente Então eu comprei O óleo secante Para passar Para passar Nas nossas unhas Vamos ver Eu parei de fazer Minha unha Olha só o tamanhão Que ela está Gente Está crescendo Mas eu já quero Voltar a fazer de novo Porque eu sou assim Deixei ela respirar Um pouco Eu pensei que ia demorar Para crescer Olha só Gente Já está enorme E eu tenho É que fazer Ela Porque ficar Sem fazer unha É muito chato É muito feio Ainda mais Para mim Que Igual minha mãe Fala Se disse Manicure Né Então tem que Dar o exemplo Pois é Gente Acabou que eu fui No dentista Meu cabelo Está solto Olha gente Como é que está Meu cabelo A cor vermelha Ainda está Né Eu lavei ele Eu lavei ele Foi na terça Eu mostrei para vocês O lavão na minha cabeça Olha gente Como é que ele está O black está fofinho Né gente Olha que bonito Ainda não mudei o visual Mas me aguardem Porque Eu vou mudar E eu vi Né Minhas amigas Que vocês gostaram Muito do meu Ontem meu Desfile Meu desfile chique Né Das minhas Das peças de crochê Eu vi que vocês gostaram Muito Ah que bom Que vocês gostaram Gente E eu vou ficando Por aqui Tá bom E conforme for Aí O desenvolvimento Do meu dente Eu vou mostrando Para vocês Eu sei que agora Quando eu fui escovar ele Eu senti assim Uma sensibilidade Lá no canto Eu falei Ih Deve ser por causa Da aguinha Falei Deve ser a aguinha Que ainda Eu não sei Não sei se essa aguinha Deixou ele sensível Ah E uma coisa Que eu notei Também diferente É que tem um ferro Que tá me incomodando Esse novo ferro Na hora que eu falo O machigo Eu vejo que ele tá pegando Né Porque parece que ele botou Um ferro Um ferro Assim Sei lá Esse aparelho Tem uns ferrinhos Que fica levantado Não sei por que Aí é tipo Que incomoda um pouco Mas Se incomodar Alguma coisa Eu tenho que colocar A tal da cera Né Ou então ir lá Ver E eu fiquei também De fazer o exame Eu tenho que fazer Um raio-x completo Da boca Eu não quis fazer Porque eu já estava Com pressa Pra ir embora Pra casa Gente Pois é Esse peito de frango Eu comprei Gente Tudo hoje Eu tava com ele Na bolsa Gente Já era duas horas E era 1h43 Eu lá no dentista Ainda com peito De frango Pra chegar em casa Pra minha mãe Fazer pro almoço Cheguei aqui Ela tava fazendo Carré Ela foi Deu um jeito Fez o peito de frango Rapidinho E a gente comeu A gente almoça Tarde Mas eu não quis Eu não quis fazer Esse raio-x hoje Pra dar tempo De eu chegar Mais cedo em casa E a gente almoçar Então eu deixei Pra outro dia E É isso Gente Esse foi O meu vídeo de hoje Se vocês gostaram Tá bom Deixem o seu like Se inscreve no meu canal E Beijo pra vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Com muito aqui Sorrisos pra vocês Agora A boca de ferro Agora A boca de ferro Agora levou mais Mais ferro Agora tá mais ferro Mais boca de ferro Do que nunca Aí ele falou Que vamos ver Que esse mês que vem Dá pra colocar embaixo Né Aí mais Pros Pros próximos Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau